Boa noite a todos, todos aqueles que já aqui permanecem no canal a aguardar naturalmente para que este direto começasse, saúdo também todos aqueles que forem entrando com o tempo e também para todos os efeitos dos outros que depois posteriormente acabarem por ver este direto. Nós tivemos as eleições na Turquia, acabam por ser as eleições gerais, quer a nível presidencial, quer também ao nível parlamentar, que acabaram por ser eleições a meu ver extremamente interessantes, com resultados bastante curiosos para todos os gostos e se se recordarem até da análise que foi feita na altura pela Senemai Duzgit, que eu aqui tive o prazer de receber para fazer aqui alguma análise sobre essas mesmas eleições, vocês podem constatar que muito boa parte da sua análise de facto foi bem feita e isto é a diferença entre uma politóloga e de facto alguém que, hoje alguém me dizia, não sei se foi no Twitter ou onde é que foi, ou no Telegram, alguém me disse por aí que até ontem toda a gente estava a vaticinar que Erdogan iria ficar para trás e tudo mais. Ora bem, se olharem bem para a análise que foi feita na altura, vocês vão ver que, para já, aquelas que eu fiz relativamente à situação na Turquia, tiveram como base sondagens e resumiram-se a sondagens, ou seja, considerando as sondagens, se os resultados das sondagens se materializarem e por aí fora. Já a minha convidada, a professora Senemai Duzgit, embora tivesse mostrado como muitos de vós assumiram na altura pelos comentários, que ela mostrava uma certa tendência pelo candidato que é mal que ele diz dar ógulo e por uma integração europeísta, por uma maior aproximação ao ocidente, certo, mas, no essencial, aquilo que nós podemos retirar da análise dela é que é exatamente, foram exatamente as logo as reservas quanto à questão das sondagens. Depois, também, mostrar reservas quanto à possibilidade de receptar e perder o ganho de poder sair com o resultado que estivesse em acordo com aquilo que diziam as sondagens, ou seja, vejam aquela análise que eu acho que, a minha vez, está muito bem feita. Depois, aquilo que, naturalmente, que a minha convidada fez foi avançar com uma série de ses na eventualidade de que ele disse dar ógulo a vencer as eleições. Mas, uma vez mais, isto começa exatamente neste aspecto. Bom, desde logo, eu gostaria de pedir a todos vocês que vão deixando o gosto, que, para todos os efeitos, possam também ir deixando esse like, que é muito importante para ajudar a difundir o direto, a difundir o vídeo, portanto, também a difundir todo o conteúdo que é feito e produzido neste canal e que já está muito, muito perto de ter 8 mil subscritores e que é extremamente importante. Ora bem, independentemente de tudo aquilo tenha sido feito e de muita gente poder ou não confundir esperanças e convicções e desejos com ciência e evidência, eu volto aqui a sugerir que aqui a receita que deve ser aplicada, aqui, a receita que deve ser aplicada é exatamente a de, primeiro, nós temos de conhecer o país. E isto inclui olhar para o país geográfico, do ponto de vista geográfico, tentar perceber onde é que ele está inserido, o que é que o rodeia, olhar para a história do país, a forma como evolui e depois ter em conta também aspectos culturais, sociais, económicos e por aí fora. Por exemplo, um fator que pode parecer um elemento absolutamente corriqueiro, mas que, a meu ver, não é assim tão estranho quanto isso, prende-se com o facto de, no boletim de voto das presidenciais, Erdogan ter apostado uma vez mais na mesma fotografia que usou para as eleições presidenciais de 2014 e também para as de 2018. Ou seja, há nove anos que Recep Tayyip Erdogan utiliza a mesma fotografia. E porquê que isto, a meu ver, não é um mero detalhe, não é algo que pareça sem grande importância? A meu ver, isto prende-se com o facto de boa parte do eleitorado, seja ele mais formado ou seja ele iletrado, as pessoas votam numa figura. E há uma figura e uma fotografia e uma imagem que as pessoas se habitam a ver permanentemente. E se as pessoas votaram em 2014, em 2018, num determinado candidato, as pessoas ainda hoje não querem saber, com certeza, que a figura, o rosto de Recep Tayyip Erdogan de hoje é diferente, ligeiramente ou não, mas é diferente daquele que na altura concluíram as eleições presidenciais de 2014. E ainda há cinco que as pessoas recordam é que, bom, eu em 2014 votei nesta fotografia, eu em 2018 voltei a votar nesta fotografia e agora vou voltar a votar nesta fotografia. Ou seja, isto não é por acaso. Eu acho que as eleições na Turquia acabam por trazer aqui vários elementos que... Boa noite, Sra. Margarida Costa, Sra. Filipe Quitério, Sra. Maria também. Boa noite a todos. Eu já leirei, Sra. Running Through, não consigo ver bem a sua fotografia, mas sobre o Sinanoghan, se vai apoiar Erdogan ou não, já leirei, mas acredito que sim, nem existem motivos para ser de outra maneira. Bom, este é um dos pormenores. O outro dos pormenores foi que, como frisou a minha convidada e em parte bem, a forma como houve, como foi dada a resposta ao sismo que nós vimos que aconteceu no início deste ano, por um lado mostrou algum atraso e mostrou que alguém que está no poder há tanto tempo, fosse como primeiro-ministro, fosse até como presidente, como foi o caso de Recep Tayyip Erdogan, deveria ter aprendido de facto com as lições dos sismos de 1999 e ter investido de uma forma a que, para todos os efeitos, ou um abraço para Mazagão também, em Marrocos, uma excelente terra, um ótimo país que eu naturalmente gostei mesmo de conhecer e que espero voltar também um dia destes. mas, para todos os efeitos, quando nós olhamos para essa questão dos sismos, nós percebemos que, ou também não é por acaso, que embora o aparelho de estado, embora os elementos que pudessem ser obrigatórios e que pudessem ser obrigatórios para prevenir e para dar resposta no terreno a uma eventualidade desta natureza, que é uma evidência que já se sabe há bastante tempo, que mais nem menos dia poderia acontecer, é a forma como, e eu fiz aqui essa nota, se forem recuperar o vídeo de Fevereiro e Março, na altura em que nós falámos do sismo na Turquia, eu salientei esse aspecto, que é a forma como Recep Tayyip Erdogan conseguiu, através do seu partido e da rede informal, ou seja, o Estado, enquanto instituição de prestação de socorro, de dar resposta às instituições, ele em si terá, de facto, demonstrado um conjunto de falhas e não foi por acaso que Erdogan se apressou a pedir ajuda internacional. Portanto, é certo que poderia haver aquele orgulho e que Recep Tayyip Erdogan nem quis facilitar minimamente e pontos para o líder, porque é saber perceber que é possível. E para todos os efeitos, aquilo que eu estou, aquilo que na altura eu sublinhei foi que é a rede informal ligada ao AKP, o Partido para a Justiça e Desenvolvimento, que é o Partido Recep Tayyip Erdogan, a forma como o Partido se consegue articular com um conjunto de organizações islâmicas informais e de um conjunto de outras organizações que conseguem dar resposta e alívio à população que foi verdadeiramente afetada, foi notável. Eu enfatizei isso e acho que isso acabou por ter o devido efeito, porque não é só uma organização informal que vai dar alimentos, que vai prestar socorro, que vai ajudar a dar, a criar algum tipo de abrigo. Não é só isso, é que são também aquela política de proximidade que permite que as pessoas interajam diretamente com os eleitores e que depois aproveitem e digam não há nada que o nosso presidente pudesse fazer, não há nada que o nosso governo pudesse ter feito, estas coisas são assim mesmo. Aliás, foi este aspecto que a Senem Aydin Duzgit enfatizou na altura e procura naturalmente desmentir, mas uma coisa é nós termos uma doutorada na área das relações internacionais e da ciência política e com uma vida toda ela habituada a olhar para as coisas e para a realidade de uma forma, outra coisa é nós olharmos para o turco médio e para já eu gostava naturalmente de pedir a todos para que não olhem para os turcos como, por exemplo, em meio do século XIX, muitos dos ingleses faziam relativamente ao Império Otomano, ou seja, quer no sentido de se considerar um povo muito acru, portanto, muito brutalizado, ou seja, e chegavam até mesmo a dizer que nem sequer eram humanos, chegaram mesmo a afirmar na altura os ingleses, isto quando em vários foros se discutia se podia ou não haver o reconhecimento do Império Otomano como um Estado soberano tal como todos os outros, portanto, esta poderia ser uma das, um dos, este foi um dos aspectos na altura que se estava a discutir sobre se deviam lidar com o Império Otomano igual para igual ou não e em que termos, como é que se podia ter influência e se não podia, ou seja, foi um pouco por aí que isso acabou por acontecer. E não olhem para essa Turquia, porque o Império Otomano não é assim, é que quem é muçulmano e normalmente quando se vai muçulmano, sobretudo quem tem uma sensibilidade maior para com a ala israelita, acaba por ter uma sensibilidade diferente e por olhar para os palestinianos, para os turcos, para o resto do povo, embora os turcos não sejam árabes, mas olha para os árabes e para as comunidades muçulmanas como sendo povos atrasados. Eu acho que isso é um erro, porque os turcos não são de todo o povo atrasado, porque não invalida que tenha uma comunidade significativa, que tenha muito baixas qualificações e que sempre se habituou a uma certa informalidade. Aliás, terá sido mesmo essa informalidade habitual e essa forma de ser empreendedor na Turquia através de uma forma muito pouco comum, por exemplo, a que faça aquilo que nós estamos habituados no Ocidente, em que os negócios na Turquia muitas vezes acabam por ser totalmente concentrados. Muito boa noite também a senhora Mónica Bastos e o senhor Mirtz Cohen, um abraço para o Brasil. Acabam por ser muitas vezes negócios mais familiares e que depois passam de pais para filhos, para netos e por aí fora. E isso terá sido até um dos fatores que ajudou a que a economia da Turquia, apesar de ter uma inflação a níveis estratosféricos, 80% de inflação e a desvalorização significativa da lira turca, à partida, num contexto, numa economia diferente, poderia significar que estava uma boa noite também a senhora Iberta Rodríguez, seja bem-vinda. Poderia significar também que essa economia estaria condenada à catástrofe, ao país estaria condenado como um todo. Mas a verdade é que, a verdade é que quando nós olhamos para a Turquia, nós vemos que este caráter absolutamente informal, e que eu já aqui enfatizei também, poderia ser um fator que poderia comprometer o futuro da Turquia numa futura adesão à União Europeia, numa eventual adesão à União Europeia. Foi isso que ajudou também a que, de certa forma, a economia, apesar de ter esta inflação e a desvalorização da moeda, apesar de tudo se aguentasse. E conseguisse registrar crescimento económico, ou seja, que é algo... Estes três elementos, os três reunidos, é algo que, muito honestamente, se for... Tentem procurar outro tipo de caso. Não é fácil. Portanto, e como não é fácil encontrar algo disto, nós encontramos isto na Turquia. E terá sido isso também, de certa forma, as doas liberais. Ou seja, há uma forte dependência das relações e dos laços informais. E há também, para todos os efeitos, uma dependência da forma como essas associações e tudo aquilo que funciona, além do aparelho de Estado, está presente no terreno. Portanto, é aqui que muitas vezes ganham as eleições. E eu aproveito para todos os efeitos, e eu aproveito para todos os efeitos, para recordar que, na altura, Barack Obama ganhou as eleições de 2008, muito à custa desta política de proximidade, do bater porta a porta. Ou seja, isto é algo que já foi inventado e que já funciona em pleno nos países do Médio Oriente e até mesmo num conjunto de outros contextos há dezenas e dezenas e dezenas de anos, quando não mesmo há séculos. E, de facto, como o senhor Assadim diz, convido-te para ir lá para ver se é mesmo atrasado. Países da União Europeia que nem ao calcanhar lhe chega. É verdade. A Turquia tem um conjunto de elementos que fazem dela um país absolutamente único. E isso viu-se aqui nestas eleições. Portanto, e todo o potencial que tem, tem um potencial para ser, não só uma potência regional, e, ao meu ver, é uma potência, quando nós olhamos para todos os países, e o que é que eu poderia incluir ali? Os países do Médio Oriente, quando eu coloco os países do Médio Oriente, juntamente com aquilo que se chama de Próximo Oriente ou Ásia Menor, que era o fórum que durante muitos anos se deu à zona da Turquia, à Ásia Menor, se nós colocámos todos no mesmo bolo, eu atrevo-me a dizer que a Turquia é ela, verdadeiramente, uma potência muito mais rica e muito mais sólida do que propriamente, por exemplo, a Arábia Saudita, que é um país cuja economia assenta primordialmente em petróleo, aliás, exclusivamente quase no petróleo, e, em termos de comunidade, civilização, não tem comparação face àquilo que é o Império Otomano e àquilo que o Império Otomano foi durante séculos. Para se ter uma noção, foi o Império Otomano que levou o Islão para o Irão, em meados do século XVI. Portanto, atenção, foi a partir daí que o Irão, em meados do século XV, aliás, foi a partir daí que o Irão não, ou a Pérsia, também como lhe quiserem chamar, face à evolução da nuinculatura do país ao longo do tempo, abraçou o Islão para não mais o largar. Estamos a falar de um país que tem uma cultura e que tinha laços durante séculos muito mais fortes, por exemplo, outro tipo de matrizes cristãs do que propriamente ao Islão. Portanto, até hoje ficou. Como veem, os turcos são diferentes dos povos da região. São uma verdadeira potência. Pelo potencial, pela forma de pensar, pela forma de estar, pela história, pela cultura. Portanto, por tudo isso, eu acredito que, e defendo que a Turquia, de facto, é um país fantástico, fabuloso. E até volto a dizer que, mesmo para efeitos de turismo, a Turquia foi o país onde eu tive uma maior surpresa, porque era suposto ser um país de passagem, era suposto ser um ponto de passagem para o Irão. E acabei por ficar lá muito mais tempo do que aquilo que eu esperava, porque quis verdadeiramente absorver a riqueza do país. E a riqueza do país é não só toda a sua herança cultural e histórica, mas é ver os pequenos pormenores que, enquanto sociedade, a Turquia tem. E acho que é um país em que qualquer europeu viveria de uma forma absolutamente fácil. Agora, pode é depois, lá está, como reza a história dos prisioneiros da geografia, poder estar refém dos vizinhos que têm à volta e de uma série de outras condicionantes, nomeadamente também de ingerência externa, por causa da posição estratégica que ocupa na região em que se encontra. Isto para vos dizer o quê? Que, indo ao encontro do título do direto de hoje, não é exagero, qualquer um destas quatro palavras ou expressões que eu aqui coloquei neste mesmo, para este mesmo direto. A verdade é que a Turquia, nós pensamos em Erdogan, e vendeu-se aqui no Ocidente, um presidente, Recep Tayyip Erdogan, aliás, isso não é por acaso, mas, que essas coisas surgem. Recep Tayyip Erdogan surge sempre como, já alguém disse aqui, e eu julgo que foi, eu não quero deixar de citar, Running Through, exatamente, a comunicação, a comunicação social portuguesa chama o Erdogan de islamista. Um islamista é uma forma, é um rótulo, não é um neologismo, portanto, não é uma palavra que fosse inventada. Mas o contexto começou a surgir, sobretudo, no quadro da Al-Qaeda e do Estado Islâmico. Começou a surgir essa palavra, ou seja, para demonstrar que eram indivíduos radicais e que viam o Islão de uma forma radical. A senhora Iveta Rodrigues assinala aqui um aspecto curioso. Tenho visto séries turcas e surpreendem-me pela Positiva. Também já tive contacto com várias coisas, várias coisas de cinematográfica turca. Houve até um filme, aqui há uns anos, acho que era, como é que ele se chamava? Era aquele pai que tinha os filhos e que depois ficou com nada a pena de morte e depois livraram-no. E aquilo era até uma adaptação de um filme que, salvo erro, era coreano ou algo do género. Esse desempenho, a forma como teve vários atores a protagonizá-lo e como foi colocado cá para fora, acho que foi soberbo. E depois uma outra série da Netflix, que eu aconselho vivamente e que também são cinco ou seis episódios, é a série de Mehmet II. Ou seja, é aqui que vocês veem. É a ascensão do Mehmet II ao poder e a conquista da Constantinople. Vocês conseguem perceber verdadeiramente a potência, onde é que nasceu a Turquia, quando é que a Turquia, enquanto Império Otomano, e enquanto Império passou verdadeiramente a afirmar-se no quadro internacional. Conquista de Constantinople, vemos a referência ao Hagia Sofia e a conversão, o aproveitamento do Hagia Sofia que deixou de ser um templo cristão para passar a ser um elemento, um símbolo da conquista islâmica, mas a expressão islamista ou islamita acabam por ser formas de poder qualificar negativamente tudo o que vem da Turquia ou tudo o que é muçulmão. E, em particular, Erdogan não é por acaso. Ou seja, da mesma forma como há uns anos se falava que Bin Laden era islamita, da mesma forma como ainda hoje muitos se referem ao Estado Islâmico, como tendo elementos islamistas ou islamistas, porque há as duas coisas, agora utiliza-se isto para que as pessoas fiquem a olhar para Erdogan num quadro de desconfiança de extremo negativismo. E é extremamente importante que toda a gente tenha isto em atenção, porque o facto de Erdogan ser conservador e ser mais ortodoxo em matéria de princípios e valores islâmicos, isso não faz de Erdogan um radical, um extremista e por aí fora. Há diferenças assinaláveis entre um Erdogan que é muçulmano, que é islâmico, que vem de um país islâmico, tem os princípios e defende os valores islâmicos e alguém que seja verdadeiramente extremista. Isso é uma forma de, lá está, chama-se programação neurolinguística, PNL, em que se tenta naturalmente dar este tipo de rótulos para criar uma impressão negativa. Como se isso não bastasse. O próprio Erdogan sempre foi vendido no Ocidente, e houve sobretudo comunicação social em língua inglesa, o próprio Recep Tayyip Erdogan era promovido entre aspas como sendo o indivíduo que vai colocar a democracia em perigo. Quer dizer, islamista ou islamista. E depois a seguir, com o Erdogan a democracia está em perigo. Com o Erdogan a liberdade na Turquia está ameaçada. E a verdade é que Erdogan já está no poder há mais de 20 anos. Portanto, começamos logo por aí. Quando as pessoas dizem que Erdogan é que coloca em causa todo o tipo de valores que no Ocidente se defendem, isto é uma forma naturalmente de construir um mito e de construir um personagem pelo qual toda a gente odeia. E se sumarmos a isto, aqueles pequenos detalhes, como as imagens que se publicam de Erdogan, é um Erdogan a parecer que está zangada, é um Erdogan a parecer, é uma personagem que está zangada, uma personagem que está sempre a falar num tom autoritário e tudo mais. Quer dizer, a opinião não vai ser boa. Enquanto, por exemplo, neste caso, nestas últimas eleições, a imagem de Kemal Kilitsch de Heroglu foi sempre vendida como sendo uma imagem de alguém que vai aproximar a Turquia do Ocidente, alguém que para todos os efeitos vai ajudar a repor a democracia e por aí fora. Portanto, o objetivo é claramente mostrar um personagem que toda a gente no Ocidente deseja aproximar-se e o outro, mesmo que ganhe, que é no caso Erdogan, as pessoas afastarem-se. Isto para vos dizer, então, o quê? Nós olhamos para os resultados, num contexto deste, em que o Erdogan foi sempre, apareceu nas sondagens, todas, desde há vários meses, como estando em desvantagem e como perdendo numa segunda volta para Kemal Kilitsch de Heroglu. Qual é que é aqui a particularidade destas sondagens? É que estas sondagens só fizeram um estudo para a segunda volta. E as sondagens continuam a ser, infelizmente, muito facilmente marteláveis ou muito facilmente adulteradas, dependendo do tipo de eleitor que nós queiramos entrevistar, para manter aqui algum rigor, ao mesmo tempo que se consegue afinar as coisas. Sr. Marcos Silva, um dia destes vou falar dessa questão do Robert Kennedy Jr. para as presenciais de 2024. No entanto, aquilo que aconteceu, para todos os efeitos agora nas eleições da Turquia, foi que Erdogan, aquilo que não se considerava era os eleitores que os resultados queriam ser obtidos à primeira volta, por Erdogan e por Kilitsch de Heroglu. E há aqui uma particularidade, é que nenhuma sondagem contava que Erdogan terminasse o dia de ontem. Toda a gente estava a vaticinar resultados péssimos para Erdogan, que Erdogan ia ficar muito atrás de Kilitsch de Heroglu. E a verdade é que, nesta primeira volta, há há aqui uma situação. É que, como temos uma pluralidade de candidatos, além destes dois que eu referi, portanto nós tínhamos um total de quatro que começaram a concorrer inicialmente, a possibilidade do eleitor escolher um conjunto de outros candidatos acaba por, de certa forma, atomizar e diluir o sentido de voto e para mostrar a intenção de voto real do eleitorado num determinado candidato. É por isso que Victoriano Covid, a primeira volta dele foi categórica e depois à segunda volta foi somar mais alguns pozinhos e acrescentar mais alguns pozinhos para conseguir naturalmente ser vencedor das eleições da Ucrânia de 2010. Não foi também por acaso que Lula da Silva, nas eleições do Brasil, terminou e encerrou a primeira volta com uma vantagem já de si expressiva para Jair Bolsonaro e todos os restantes votos, porque as pessoas que quiseram votar em Lula da Silva em Jair Bolsonaro, fizeram-no genuinamente. E todos os outros candidatos, aqueles que ficaram melhor colocados, é que ajudaram a definir um outro tipo de eleitorado que pudesse, para todos os efeitos, numa segunda volta, ajudar a defender e a promover algum tipo de candidato. E foi que Jair Bolsonaro ficou sem grande hipótese, porque a diferença era grande na altura para Lula da Silva, e depois, na segunda volta, isso verificou-se. Ou seja, por cada voto que Lula da Silva tinha, Jair Bolsonaro tinha de recuperar 4. Ou seja, era extremamente difícil, embora mesmo assim, Bolsonaro conseguiu fazer uma recuperação épica, a diferença foi mínima, como todos vocês bem sabem. E aqui na Turquia, aquilo que está a acontecer é exatamente a mesma coisa. Ou seja, quem votou Erdogan, votou genuinamente Erdogan. Quem votou Kilits Daroglu? Eu tenho certas dúvidas que tenha só votado Kilits Daroglu. Por um motivo particular. Por causa da situação do Muharrem Ince, que era o candidato, era um de quatro candidatos às presidenciais, o Ince teve um problema. Bom, para já muita gente estranha, mas ele desiste das eleições e teve 0,44% dos votos. Este é o total do eleitorado de Ince? Não. Este não é o total do eleitorado de Ince. O Ince não teve só 238.690 votos. Aqui há uma particularidade. O candidato desistiu, mas já não se foi a tempo, como os boletins de votos já tinham sido impressos, já não se foi a tempo de retirar o candidato dos boletins de votos. O que significa que houve várias pessoas, ainda assim, a votar nele. Mas os votos típicos de quem ia votar em Ince, na sua esmagadora maioria, foram para Kilits Daroglu. Eu recordo que o Muharrem Ince, ele foi membro e foi um elemento do CHP de Kilits Daroglu, portanto do Partido Republicano ou do Partido Socialista. O equivalente ao Partido Socialista que nós temos em Portugal é o de Kemal Kilits Daroglu. E o Partido Popular Republicano é esse mesmo partido liderado por Kilits Daroglu. E Ince foi até 2021 membro deste mesmo partido. E em 2021 decidiu criar o Partido da Pátria, ou o Partido da Casa Mãe, como quiserem traduzir. Às vezes não é fácil encontrar o equivalente do turco para português. E o Ince, na altura, decidiu concorrer às eleições presenciais. Por que é que o Ince desistiu desta corrida eleitoral? Porque cerca de uma semana, mais coisa menos coisa, das eleições na Turquia, surgiu um vídeo pornográfico onde aparece Ince. E qual é o problema e a particularidade de tudo isto? É que, com base na informação que se sabe, Kilits Daroglu e os seus apoiantes andaram em imenso tempo a pedir a Ince que desistisse, que renunciasse. Ince não o quis fazer. E porquê? Isto era muito importante para Kilits Daroglu, porque se Ince desistisse e se renunciasse poderia eventualmente, acreditava-se que podia haver a hipótese de Kilits Daroglu vencer à primeira volta ou de, pelo menos, partir para uma segunda volta em termos pontuais, muito próximo de Erdogan o que manteria esta corrida em aberto. Logo, com base naquilo tudo que eu vos falei, a partir do momento em que Ince concorre às eleições, logo a partir desse momento nós vemos que as pessoas ou votam o Ince e se Ince não estiver lá presente nem concorrer, então as pessoas vão votar Kilits Daroglu. Mas o que demonstra que quem votou em Kilits Daroglu desta vez, como o Ince renunciou e abdicou, portanto desistiu, neste momento Kilits Daroglu já esgotou praticamente aquele que é o seu eleitorado típico. Mas qual é que é a particularidade desse vídeo pornográfico com a participação de Moha Remens? é que o vídeo foi fabricado, o vídeo foi criado, o vídeo não existe, Ince nunca tentou, nunca foi filmado a fazer aquele tipo de cenas com outras pessoas, a participar em atos sexuais com adversários, portanto Ince nunca foi filmado nestes termos, não era sequer Ince que ele estava, mas por causa desta pressão que foi feita por parte dos apoiantes de Kilits Daroglu para que Ince renunciasse, sabe-se que terão sido pessoas ligadas ou apoiantes da candidatura de Kilits Daroglu que, juntamente com israelitas, que criaram este vídeo, produziram este vídeo, falsificaram, adulteraram, criaram um vídeo que não corresponde nem retrata acontecimentos no terreno e a partir daí começaram a disseminá-lo o mais que pudessem para deixar Ince num ponto em que ficasse, sem qualquer saída a que não fosse, desistir das eleições na Turquia. Portanto, já vou-lhe admitir para a questão do Parlamento, portanto vou começar aqui pelos presenciais, mas isto basicamente para eu vos explicar de onde é que vem a questão da pornografia. E o próprio Ince percebeu que isto tinha atingido uma dimensão tal que, por mais que viesse desmentido em público, o partido não tem, Sr. Jeremy Tinker, mas a coligação de Erdogan está, tem essa maioria. Mas o Erdogan também já não tinha sozinho essa maioria e a coligação tinha. Bom, basicamente, Ince sabia que não havia voltado a dar. Ele próprio disse, eu já sei como é que estas coisas são, já sei que não adianta desmentir, porque não fui eu que participei naquele vídeo e ainda percebi uma coisa que eu nem sequer fiz. Isto vem cá para fora, há muita gente a pensar que eu fiz aquele vídeo, que eu participei num vídeo pornográfico recente e que, portanto, isto viola todo tipo de valores do país e tudo mais. E então eu entendi que devia desistir. Eu não sei se esta notícia passou por cá ou não. Esta notícia sabe-se agora que foram pessoas ligadas à candidatura. Não se sabe se oficialmente ou não, pertencendo oficialmente à candidatura de Eclitos de Arógulo ou não, ou se são grupos de apoiantes com outro tipo de dimensão, que juntamente as israelitas produziram, inventaram aquele vídeo, e fabricaram aquele vídeo e puseram no cá para fora. E foi assim que os votos de Ince, na sua esmagadora maioria, acabaram por passar para Eclitos de Arógulo. Este é o primeiro desses aspectos. O segundo deles é que Eclitos de Arógulo não é propriamente aquele tipo de personalidade que aqui no Ocidente muito tentam pintar, mostrar quase aquele senhor que só falta fazer... Aliás, eu escolhi esta imagem em que estava Eclitos de Arógulo a fazer o coração com as mãos, porque tenta-se promover essa imagem do pacifista, só falta quase soltar, libertar uma pomba branca em cada evento e comício que faça, porque quando nós olhamos para Eclitos de Arógulo, para todos os efeitos, em termos políticos, Eclitos de Arógulo é uma personagem que não é forte, é uma personalidade que não tem necessariamente carisma, mas é uma personalidade que conseguiu desta vez reunir à sua volta, como a Sene Maiden-Duzgit na altura referiu, um conjunto de apoio portado por parte da oposição. Uma boa parte da oposição uniu-se. E isso por si só é significativo para mostrar como é que se chegou a um determinado ponto e como é que Eclitos de Arógulo chega aqui com este tipo de posicionamento. E o que Eclitos de Arógulo sugeriu há pouco mais de uma semana, antes desta questão do vídeo, foi que a Rússia estava a exercer, a ingerir-se na política e nas eleições internas da Turquia, fazendo sugerir um pouco aquele que foi o argumento não autorizado por Hillary Clinton e pelo Partido Democrata em 2016, que houve ingerência russa. E então o que Eclitos de Arógulo já estava a fazer era a semear, a plantar basicamente as bases para tentar mostrar que se perdeu, não foi por culpa sua ou por mérito do adversário. Ou seja, se perde, perde porque a Rússia tentou interferir nas eleições. E qual é que é um dos exemplos que Eclitos de Arógulo acaba por dar de ingerência? O próprio Eclitos de Arógulo, uma boa notícia do Sr. Francisco Figueiredo, o próprio Eclitos de Arógulo, vem dar como exemplo dizer que os russos andam a fabricar também conteúdos propagandísticos para atuar em favor da Turquia. Nunca precisou que tipo de conteúdos eram esses, mas a verdade é que disse isto. E num eleitorado e numa sociedade como a Turca, este tipo de rumores têm verdadeiramente projeção. Ou seja, não é por acaso que os candidatos recolhem este tipo de rumores e de conteúdos para tentar disseminá-los. E não é por acaso que os seus apoiantes também o fazem. Por exemplo, houve apoiantes para o Erdogan que difundiram um conjunto de panfletos relacionados com Eclitos de Arógulo em que diziam, basicamente, a fazerem sugerir que eram promessas que Eclitos de Arógulo estava a fazer aos turcos. Sendo que as pessoas, portanto, falsificaram panfletos do candidato Eclitos de Arógulo. Ou seja, quando as pessoas recebessem aquele tipo de panfletos, as pessoas iam ver mas como é que é possível este... Pessoas que pudessem até pensar em votar Eclitos de Arógulo, quando vissem aquelas promessas que eram feitas pelo candidato e que não foi ele que as fez, foram falsificadas, na altura, por apoiantes de Erdogan, as pessoas iam olhar para aquele panfleto e pensar bem, Deus me livre, nem pensar que eu vou votar no Eclitos de Arógulo. Tenho de votar eu no Erdogan. Olha, mal por mal, ao menos que vote no Erdogan. O objectivo foi esse. Aliás, o próprio Erdogan, em campanha, mostrou um vídeo relacionado com Eclitos de Arógulo e que foi também ele um vídeo manipulado, um vídeo adulterado que junta a imagem de Eclitos de Arógulo com uma outra figura política, também turca, e o próprio Erdogan mostrou este vídeo, que é um vídeo que não reflete um acontecimento real. Reflete algo que foi absolutamente misturado e adulterado para servir o propósito de criar uma ideia diferente nas pessoas. Portanto, como veem, não é por acaso que na Turquia surgem este tipo de coisas. Por exemplo, enquanto em Portugal um candidato que faça uma coisa destas que depois tem logo em cima, não só redes sociais, como um conjunto de outras instituições que vêm logo desmentir, ou provar-se aquela verdade de ser mentira, às vezes fazem-no até de uma forma errada. Mas enquanto surge isso, na Turquia algo que um candidato diga e que professe, que mostre, criou uma tendência. Automaticamente influencia. E depois, não foi por acaso, então, que o próprio Recep Tayyip Erdogan em campanha, veio dizer que Eclitos de Arógulo é LGBT. Não é dizer que Eclitos de Arógulo é homossexual. Aquilo que Erdogan disse é que Eclitos de Arógulo defende e é o símbolo dos LGBT. Porque, sugerindo que assim que Eclitos de Arógulo vence essas eleições, que iria ser o candidato que iria trazer para a sociedade todos os valores LGBT, woke e a aproximação ao Ocidente. Aliás, essa foi a questão da política externa. Foi um outro aspecto extremamente determinante na votação que nós vimos ontem. Porque Eclitos de Arógulo promete a recuperação económica. Eclitos de Arógulo prometia uma aproximação a um conjunto de aliados a título definitivo que, de modo a poder reerguer o país. Mas, como é que Eclitos de Arógulo vai fazer isso? Se Erdogan neste momento não o consegue fazer. E a Turquia continua a ser um elemento danado e tudo mais. Mas, como é que Eclitos de Arógulo iria fazer isso? Só tinha uma hipótese. Era através da aproximação ao Ocidente. E o próprio Erdogan sinalizou isso e, a meu ver, com muita razão e foi certinho nisso. Através de uma descolagem face à Rússia e de uma colagem definitiva àquilo que é a política ocidental e, como dizem os apoiantes de Erdogan, a tornar-se um vassal dos Estados Unidos. Era a única hipótese de conseguir garantir a aproximação de relações, em termos económicos e de investimento com o Ocidente, e ajudar dessa forma a recuperar economicamente o país. Portanto, o que implica que Eclitos de Arógulo, quando inicialmente ficou a conversa de que iria manter-se muito próximo da Rússia, não iria mudar nada, mas, ao mesmo tempo, iria continuar muito próximo do Ocidente. Isso não é possível. Isso não é possível. Portanto, Eclitos de Arógulo depois começou a agravar o seu discurso contra a Rússia, tanto é que veio acusar a Rússia de fabricar conteúdos, e depois as coisas aconteceram como todos vocês acabaram para ver. Portanto, teve de tomar partido por alguns lados. E as pessoas pensaram duas vezes. eu quero que venha Eclitos de Arógulo, traz LGBTs, traz Oc, traz essa igualdade de género, traz toda essa propaganda, tudo aquilo que nós vemos na televisão, homens que não são homens nem são mulheres. O turco médio pensa nisto, e depois pensa. E ainda por cima, nós agora temos independência, somos aqui, apesar das dificuldades económicas, nós vamos passar, nós na NATO temos total liderança, temos autonomia, temos voz, e nós vamos aceitar rebaixar-nos aos Estados Unidos. Este é o pensamento do turco típico. Eu não estou a dar razão, ou a dizer que não tem razão. Estou a dizer que este é o pensamento do turco típico. E é neste tipo de coisas que nós temos de pensar, quando olhamos para a questão da Turquia, e porque é que tivemos os resultados que tivemos ontem. Porque houve vários apoiantes de Kemal Kılıçdarovo, que até o dia de ontem vieram acusar... Erdogan de cometer fraude eleitoral e de que Kılıçdarovo iria vencer à primeira volta. Isto foi dito publicamente, isto tem sido dito nas redes sociais. Houve vários ajuntamentos de pessoas a prepararem-se para, em caso de contestação dos votos, para poderem sair às ruas e para poderem lançar algo semelhante àquilo que foi o Euromaidan. Ou seja, questionar, colocar em causa a liderança e a legitimidade de Erdogan. E a partir daí, criar um estado de situação de tal forma caótico no país, que de certa forma obrigasse Recep Tayyip Erdogan a renunciar. Duvido que conseguissem chegar, num curto e médio prazo, a estes termos. Mas, e até mesmo num longo prazo, porque Erdogan é diferente. Estamos a falar de um animal político no sentido positivo da palavra. Ou seja, é alguém com muitos anos disto. É turco. E depois não só. As suas origens convém recordar que... Muito obrigado, Sr. Ray Lopes Gil, por ter estado atento. Convém, nós pensamos também nas ruas de Erdogan. Erdogan não é um tipo que veio das elites. Erdogan não nasceu num vencedor. Erdogan era padeiro. Erdogan é um homem que veio de baixo e começou a crescer e a surgir até o topo por mérito próprio. Ou seja, ele tem aquela fibra do turco médio e sabe como é que deve chegar ao turco médio. Só que depois tem mais uns pozinhos que fazem toda a diferença e que lhe permitem ser o presidente do país e ser o presidente conseguiu 49,5% dos votos. Ou seja, não é por acaso. Todas estas coisas surgem. E quando nós olhamos em Erdogan, esta questão do Maidan é algo que efetivamente está em cima da mesa. É algo que é equacionado. É algo que continua aqui em stand-by. Porque não é por acaso que nós assistimos, desde há cerca de duas, três semanas para cá, várias... Para já as sondagens vêm mostrar que Cluj de Zaróglio está à frente. Ou seja, se Cluj de Zaróglio não terminar na segunda volta, que se disputará no próximo dia 28 como vencedor destas eleições, muitas questões serão lançadas no Ocidente. E nem toda a gente estará na disponibilidade de reconhecer que as sondagens se enganaram. Há muita gente que estará na disponibilidade de dizer que foi Erdogan que conseguiu cometer fraude eleitoral. Isso é o suficiente para começar a fragilizar e retirar a legitimidade a Erdogan. Mas não é só isso. É depois também nós percebermos que nós assistimos ao longo destas semanas a várias peças jornalísticas que, como eu referi há pouco, Erdogan é uma ameaça à democracia. Erdogan é uma ameaça à ordem mundial. Erdogan vai colar-se a Vladimir Putin. Ou seja, Erdogan vai significar retrocesso social. Todos estes títulos querem dar argumentos para que a oposição na Turquia se consiga unir e se consiga tornar, de certa forma, relativamente violenta no sentido de poder obrigar Erdogan a renunciar. E só a perspectiva de ficarem mais de 5 anos com recepta a Erdogan, para muita gente, isso é visto como um cenário catastrófico, como um cenário quase de pesadelo. Portanto, e as pessoas estarão disponíveis para isso, tanto quanto se sabe, as coisas estão a ser, de certa forma, organizadas para, caso seja necessário, caso a diferença seja muito próxima entre Erdogan e Clutes de Aroglo, para poder contestar a legalidade dos votos e até a legitimidade de recepta a Erdogan. Eu vou-vos mostrar, desde já aqui, um simples exemplo que mostra o que é que tem andado a ser fabricado na Turquia desde algum tempo para cá. E então, deixem ver se eu vos consigo mostrar. Aquilo que quero mostrar são apenas dois conteúdos, todos eles muito simples, muito breves. Agora bem, este é o primeiro deles. Vejo um relatório da Rand Corporation, em que publicou, naturalmente, aqui há uns tempos, 2019, se não estou em erro, 2020, foi por aí, um relatório onde cola a Turquia à Rússia e ajuda a olhar para este tipo de efeitos e devastadores que ter um parceiro como a Rússia pode trazer para o país. Ou seja, basicamente, responsabiliza-se a Rússia, já nesta altura, por uma certa forma de pensar e de agir na Turquia e até mesmo de um determinado conjunto de países face à Turquia. A Rand Corporation, como sabem, isto não é propriamente uma brincadeira a Rand Corporation, mas, depois, o outro que eu vos queria mostrar também é algo, um velho conhecido nosso. Agora aqui está ele, é o National Endowment for Democracy, que vocês já sabem, que já vos falei em várias frentes. E vejam aqui, por exemplo, em 2021, o que é que se anunciava de investimento para a Turquia em 2022? Então, o que é que vocês conseguem ver aqui? Desde logo, 600 mil euros para construir redes fiáveis de agentes de mudança que possam proteger o espaço democrático, basicamente é criar nichos e várias representações de pessoas que possam julgar-se como defensores da democracia o que significa, em termos concretos, pessoas que iriam influenciar a opinião anti-Erdogan. Depois vejam também o Instituto Internacional Republicano, que também teve direito a 700 mil dólares, só no espaço de um ano, e o objetivo era, uma vez mais, alimentar o mesmo tipo de diálogo e de campanha que o National Endowment for Democracy costuma alimentar neste tipo de países. Depois temos ainda o National Democratic Institute for International Affairs, 720 mil dólares, portanto, vejam que isto é só civic engagement, ou seja, o envolvimento e o compromisso de civis nas instituições de poder político. Depois temos ainda a liberdade de associação, 40 mil dólares para promover a liberdade de reunião e de associação. 70 mil dólares para tentar, isto tudo, ou seja, nós vemos aqui um conjunto de investimentos feitos pelo National Endowment for Democracy para tentar alinhar, para tentar reunir, congregar e, de certa forma, funilar as estratégias de forma a que possam estar todos alinhados para conseguirem, de certa forma, colocar em xeque a liderança de Erdogan. Portanto, estas agendas existem há imenso tempo. Estas agendas continuam, de certa forma, a ter e a produzir resultados. Não é por acaso que a oposição se uniu. Não é por acaso este tipo de comunicação social a apostar claramente em Eclitos de Arógulo. E depois, aquilo que nós temos são os resultados finais. Ou seja, vamos aos resultados finais que furaram um pouco as expectativas daqueles que achavam que Eclitos de Arógulo, se deveria sair melhor e tinha a obrigação de o fazer, se quiser vencer a segunda volta. Ok, que nós estamos a falar de 49,5% para Erdogan. Portanto, é mesmo no limite, quase com a maioria absoluta. E Eclitos de Arógulo com 44,89%. Mas, em termos práticos, Eclitos de Arógulo vai ter de recuperar 2 milhões e 500 mil votos. Que é basicamente a diferença, 2 milhões e 520 mil votos, para ser mais concreto. Como é que Eclitos de Arógulo vai conseguir recuperar 2 milhões e 520 mil votos só para igualar a recepta e a Erdogan? Onde é que Eclitos de Arógulo vai buscar isto? E quando nós olhamos, por exemplo, para os votos que sobraram de INSS, nós vemos que são 238 mil. Ou seja, Eclitos de Arógulo nem 10% dos votos necessários para igualar Erdogan acaba por ter através dos votos remanescentes de INSS. Depois nós temos aqui uma figura que é absolutamente vital e que muito provavelmente vai ser decisiva nestas eleições e que será a Sina Nogano. Portanto, Sina Nogano é verdade que concorre como sendo, como se estivesse independente, mas estamos a falar de um candidato que alcançou os seus 5,17% representam 2 milhões e 829 mil eleitores. Ou seja, foram votos que ele teve nestas eleições. Estes são os votos que Eclitos de Arógulo precisa para igualar e ganhar vantagem muito ligeira sobre recepta hipernogano. E eu duvido, com base no tipo de valores, porque, Sina Nogano, muita gente se apressou a rotulá-lo como sendo extrema-direita turca, como sendo nacionalista e tudo mais. Muita gente se apressou a fazer uma coisa destas. Então, agora, qual é que é a base negocial que têm para conseguirem justificar que ele próprio possa fazer uma votação e uma aliança com o CHP de Eclitos de Arógulo. Expliquem-me como é que ele agora se pode ver na necessidade de apoiar Eclitos de Arógulo. Ora bem, e quando nós olhamos para... ele tem o patrocínio deste partido e a verdade é que, quando nós olhamos para este tipo de valores, ou seja, o próprio Sinan Nogano, ele acaba por ter um tipo de ideologia muito mais nacionalista, muito mais expansionista, muito mais imperialista na perspectiva turca, um afastamento face ao Ocidente, é completamente contra a União Europeia, é mais conservador, portanto, defende um conjunto de valores que são os valores considerados conservadores, tradicionais, muçulmanos e, portanto, é um partido também anti-imigração. Então, expliquem-me, por favor, quais é que são os elementos em comum que o Sinan Nogano e a sua aliança ancestral conseguem ter relativamente aquilo de Sarógulo. Ou seja, eu não consigo ver como é que um eleitor típico que vota em Sinan Nogano, eu não consigo perceber como é que esse eleitor, que fez agora um voto muito mais arrojado, não terá votado Erdogan porque considera que, se calhar, Erdogan não era tão ousado e não era tão categórico na defesa dos valores que defendiam. Votou imenso em Sinan Nogano e, aliás, recordo que uma boa parte da votação teve muito boas votações em Sinan Nogano, para quem quer utilizar aquele velho argumento de que, bom, mas é nas grandes cidades que aquilo de Sarógulo venceu em Ancara e Istambul. Venceu. Mas depois em que argumento? Ah, mas depois o típico eleitor de Erdogan é aquele eleitor iletrado. Não é verdade. E rural, fora das grandes cidades. Isso simplesmente não é verdade. A diferença não foi assim tão grande de Erdogan para aquilo de Sarógulo, quer em Ancara, quer em Istambul. Nas três grandes cidades, turcas, não foi assim tão grande a diferença. E Sinan Nogano teve votações muito expressivas. Aliás, em Ancara ele teve, ele ultrapassou os 6% dos votos. Ou seja, teve acima daquilo que acabou por ser a sua votação final. E como podem ver, portanto, nas grandes cidades também está representada aqui uma franja de população que agora não vai ter a oportunidade de votar em Sinan Nogano e que vai escolher um candidato. Qual é que é o candidato no qual mais nos devemos? Bom, a única coisa que eu vejo à partida que Sinan Nogano pode ter, que é mal que ele de Sarógulo, é o facto de defender um sistema parlamentarista. Mas também porquê? Porque sabe que é uma forma de, quantos mais poderes ficarem concentrados no Parlamento, maior a probabilidade de o seu próprio partido ou da sua aliança terem representação parlamentar condigna. Portanto, mas isto para vos dizer que eu não consigo perceber onde é que Kilites de Sarógulo vai buscar os votos necessários sequer para equilibrar esta contenda. Portanto, eu diria, neste preciso momento, que Recep Tayyip Erdogan tem uma probabilidade de cerca de 95% de vencer a segunda volta no próximo dia 28 de Maio, que é quando se realizar esta segunda volta. A menos que, neste momento, podem acontecer coisas sobrenaturais? Podem. Podem acontecer algum tipo de mudanças significativas? Podem. Podem alterar o curso de voto? Podem. Mas há aqui outra coisa que, por exemplo, nós já não tínhamos no Brasil. Por exemplo, no Brasil, aliás, que nós tínhamos no Brasil e que aqui dificilmente se verificará. Por exemplo, eu posso-vos dizer que a abstenção no Brasil foi muito mais elevada e criou uma abertura para que, por exemplo, Jair Bolsonaro pudesse recuperar muitos votos, que eram muitas pessoas também que não tinham votado na primeira volta e que, à segunda volta, acharam que podiam ser verdadeiramente decisivos. Mas nós tínhamos uma abstenção bastante grande no quadro brasileiro e, na Turquia, nós não temos isso. Quer dizer, a votação, 86,87% dos turcos votaram. Ou seja, nós temos aqui cerca de 13% de abstencionistas. Não há muita margem para que eleitos da Arágua poder recuperar. Não há. Simplesmente não há. Portanto, e se isto somarmos ainda, os eleitores de Sinanogano, volto a insistir, a menos que aconteça alguma coisa extraordinária, ou seja, as coisas se mantiverem como se verificam até a data de hoje, Recep Tayyip Erdogan tem tudo para sair vencedor. Acho que há uma diferença que anda ali entre os 8% e os 10%. Vai, eu diria entre os 7% e os 10% para dar aqui uma certa margem de erro e que, ao mesmo tempo, acaba por ser uma vitória sólida por parte de Recep Tayyip Erdogan. Portanto, eu diria com base nas condicionantes dos dias de hoje. Portanto, Sinanogano tem este tipo de perfil que, muito mais facilmente, o eleitor típico de Sinanogano vai votar em Erdogan e quem é que eleitos da Arágua tem para poder ir buscar votos. Não tem muito. Portanto, a probabilidade de poder vencer estas eleições é manifestamente reduzida para não dizer que é praticamente nula. Isto relativamente às presidenciais, mas como se não bastasse, as projeções avançavam que o partido de Recep Tayyip Erdogan, o AKP, que iria alcançar entre 31% a 32% do total dos votos para a Grande Assembleia Nacional, e que o próprio CHP também iria ter uma porcentagem semelhante. Bom, primeira desilusão, o AKP de Erdogan não teve 31% dos votos, teve 35,58%. Segunda desilusão, os 32% que eram expectados para o CHP para o Partido Popular Republicano de Cláudios de Arógulo, esses 32%, afinal, revelaram-se e transformaram-se em 25,33%. Ou seja, o Partido Popular Republicano cresceu, cresceu, aumentou cerca de 30 lugares face às últimas eleições, portanto, eles agora tiveram 169 assentos e nas últimas eleições tinham tido 146. aumentou, ganhou mais 33 mandatos na Grande Assembleia Nacional. Por sua vez, se o AKP de Erdogan, em 2018, ganhou 295 mandatos, neste momento acaba por ter 267, ou seja, perdeu 28 lugares. Mas depois, em contrapartida, o Partido Nacionalista em Movimento, que é um partido de direita conservadora, ultranacionalista, e que faz coligação diretamente com o AKP de Recepter e Erdogan, esse partido acabou por aumentar a sua representação parlamentar. Portanto, passou de 49 mandatos, ele já tinha crescido em 2018. Em 2018 tinha passado de 40 para 49. E agora ganhou mais um, portanto, ficaram com 50. Isto, de certa forma, diluiu aquilo que acontece, aquilo, a perda que o AKP acabou por ter, porque os dois juntos, e com um conjunto de outros candidatos que acabaram também por ser eleitos, conseguiu reunir, à sua volta, 322, aliás, o Partido do Novo Bem-Estar, assim, uma coisa que se chama esse outro partido, também que integra a coligação de Recepter e Erdogan. E esse, sendo que esse partido, na altura, nem sequer tinha eleito ninguém porque não estava presente nas eleições de 2018, ou seja, e Erdogan acaba por conseguir os 28 lugares que perdeu, se colocar aqui estes 6 que agora se somam, de certa forma diluem, e bastante, a quantidade de lugares que perdeu nas eleições de 2023 face a 2018. Ou seja, no total, na Grande Assembleia Nacional, eu recordo que são 600 lugares, a coligação de Erdogan tem 322. Particularmente em que tem 322, tem estabilidade suficiente para conseguir ter maioria no Parlamento, pelo que, mesmo que Clíteres de Aroglo vença as eleições, o partido de Erdogan tem uma maioria de tal forma expressiva no Parlamento que, se Clíteres de Aroglo quisesse abolir, por assim dizer, o presencialismo e fazer regressar o país ao parlamentarismo, ao semipresencialismo, o próprio Clíteres de Aroglo iria estar a assinar a sua própria sentença de morte, porque não tem maioria no Parlamento. Portanto, como podem ver, parece-me desonesto alguém poder afirmar que foi uma derrota, perda alguém, que foi uma perda. Vejam os resultados das outras eleições todas. Vejam os resultados todos para perceberem que houve várias, há sempre várias flutuações e variações de eleição para eleição. E é por aí que vocês podem ver, por exemplo, que agora Erdogan perdeu 28 lugares. Em 2018, o próprio Erdogan, que tinha a maioria sozinho, com o seu próprio partido, tinha a maioria parlamentar, já tinha perdido 22 mandatos na altura, nas eleições de 2018. Mas depois, quando nós começamos a ver as eleições de 2015, nós aí, nesse caso concreto, nós já começamos a perceber que houve também variações face àquilo que Erdogan tinha tido, porque, por exemplo, em 2015, o AKP de Erdogan ganhou 59 lugares. Ou seja, se nós formos retirar os 59 lugares, basicamente, aos 317 que teve e que alcançou em 2015, nós vamos ver que o AKP de Recepter e Perdogan nem sequer chegava aos 268 que agora almoçou a alcançar. Ou seja, as coisas sofrem flutuações de tempos a tempos. Portanto, acho que estar a considerar que houve uma derrota de Erdogan é desonesta, é uma forma de querer pintar de uma forma mais negra aquilo que realmente aconteceu. Agora, não foi naturalmente nenhum passeio. Este resultado que lê de Jaroglu funciona como um aviso e como um alerta significativo para Erdogan no sentido de que a oposição está lá perto, a oposição está quase, já começa a estar quase à porta. Isto, por si só, a meu ver, é significativo, porque quando nós pensamos, por exemplo, nas eleições de 2018, o próprio INSE foi na altura candidato às eleições e foi o segundo candidato mais votado e teve apenas 30,64% de votos. E Erdogan foi eleito à primeira volta, portanto, ultrapassou com muita facilidade, desde logo, o limiar dos 50% mais um voto para poder vencer. Em 2014, também, outra eleição presidencial de 2014, o próprio receptaí para Erdogan também venceu à primeira volta com 51,69% dos votos, enquanto o segundo candidato mais votado, aliás, os dois candidatos, os outros candidatos, juntos, não se aproximariam de Erdogan, não conseguiriam. Iriam continuar a precisar de mais, perto de 2 milhões ou 1 milhão e qualquer coisa de votos para conseguirem igualar a Erdogan. Portanto, como vêem, e o segundo candidato mais está a ter 38,44% dos votos, ou seja, isto tudo mostra que Erdogan, neste momento, mais do que nunca, teve a sua reeleição a risco pela primeira vez. Erdogan acaba por ser eleito à segunda volta, ou se quiser ser eleito vai ter de ser eleito à segunda volta. Erdogan acaba por ver a oposição a ter um resultado que nunca tinha alcançado até hoje. E isto mostra várias coisas. Desde logo que a democracia afinal existe mesmo na Turquia, portanto, é um regime democrático, é um sistema democrático. Gostar-se a falar que é um sistema ditatorial, autocrático, o que quiserem, é uma lenga-lenga que eu não quero estar sempre a pisar no milhado, portanto, porque não faz sentido. Não é porque o resultado é contrário àquilo que nós queremos que aconteça, que o sistema é mais autoritário ou mais ditatorial, ou o que quiserem. a Turquia tem um sistema presidencialista, mas os poderes não estão todos concentrados no presidente, agora temos uma figura carismática que para todos os efeitos acaba sempre por ser o suficiente para conseguir conduzir a restante a restante franja da população que o apoio que ele próprio acaba por representar. Portanto, mas nós temos uma democracia que está viva, tanto assim é que Erdogan é eleito e acaba por ser arrastado para uma segunda volta. O seu partido vê-se na necessidade de ter de concorrerem numa coligação para ter uma maioria absoluta. Isto demonstra por si só que Erdogan não tem o voto nas mãos. Pode ter muitos representantes do seu partido na televisão, pode ter muitos representantes do seu partido nos meios de comunicação social, pode ter nos órgãos de poder político, nas estruturas estatais, pode ter o que quiser. Ainda hoje eu colocava no Twitter, quer dizer, os resumos que são feitos na CMTV relativamente aos jogos de futebol e ontem foi o caso do jogo do Porto, o Porto Casa Pia, teve mais pessoas a ver do que o telejornal da RTP1. E depois as pessoas perguntam-se mas como é que é possível? Como é que é possível? Nem sequer é o jogo, é o resumo do jogo que está a ser ali narrado naquele momento. Como é que é possível? É fácil. Vejam, façam como eu fiz e vejam a primeira meia hora do noticiário. Não é por vocês terem lá José Rodrigues dos Santos por si só que vão conseguir ter pessoas a ver. O problema é que ao fim de 20 minutos de notícias e dadas sempre da forma como nós sabemos, as pessoas estão descrentes no jornalismo, depois aparece-me o discurso de a homilia de Suzana Peralta que vai parar a comentadora de domingo em horário nobre da RTP todos nós sabemos muito bem como, como é que aparece como colunista do público, ou seja, tem aquele grupo de amigos, tem aquele grupo de proximidade que acha que ela tem aquele tipo de discurso que deve ser vendido às pessoas. Tem o Pedro Norton, não tem o Pedro Norton, tem o Miguel Paias Maduro, tem o João Soares, ou seja, as pessoas em vez de querem mostrar notícias, de querem se esforçarem por mostrar a verdade e de querem mostrar dinamismo, as pessoas vão pôr uma homilia, vão pôr homilias em horário nobre e depois admiram-se como é que as pessoas vão ver a CMTV que nem sequer está a transmitir um jogo, está a transmitir um relato. Quer dizer, só se surpreende quem vive numa realidade completamente à parte, quem vem de Melmac e está a viver lá e acredita no tal mundo dos unicórnios e tudo mais e por aí fora. Portanto, e neste momento, e quem olha para a Turquia também, olha para a Turquia e vê que aquilo que Erdogan quer vender é um país com o qual nem sequer em Portugal eu duvido que isso tenha maioria, que é aquele país, lá está, de igualdade de género, LGBT, o país dos princípios woke, da linguagem neutra, dos nomes neutros, do cancelamento de obras, esse país os portugueses não se reveem na sua maioria e não é só, não são só os portugueses que não se reveem na sua maioria neste tipo de aspectos. Os turcos não se reveem nisto e os turcos vão votar Erdogan e preferem que Erdogan continue a manter a Turquia como posição de liderança e de vanguarda à frente e por cima de todo aquele tipo de discurso e que possa olhar para a Rússia de igual para igual, possa olhar para os Estados Unidos de igual para igual na prática, nas negociações, ou seja, não serve do que propriamente ter o país que vai ser um vassal dos Estados Unidos, começarmos a ter aquela agenda neoliberal na Turquia e por aí fora. Portanto, as pessoas pensem, por amor de Deus, naquilo que é a Turquia, na forma das pessoas pensarem e depois vejam-se realmente se isto é uma ditadura, se isto é um sistema autocrático ou o que quer que seja. Portanto, as pessoas têm olhos, os turcos, lá está, não são um povo atrasado, não são um povo que é burro, nem nada de género, as pessoas têm esta visão. E uma vez, como diz a senhora Zibeta Rodrigues, também concordo e bem, portanto, os turcos votaram a Erdogan porque continuam a achar que a Erdogan defende melhor os seus interesses do que qualquer outro candidato e agora com Sinanogam. Um eleitor típico de Sinanogam, eu atrevo-me a dizer que vota a Erdogan e é por isso que sem surpresa vai contrariar todas as sondagens que nós andámos aqui a ver serem publicadas ao longo de meses e que, na verdade, o que queriam fazer é incentivar a população a votar no elemento da oposição e, ao mesmo tempo, ajudar a alimentar a falta de legitimidade de Erdogan para governar, criando, assim, as bases necessárias para que possa haver um Maidan também na Turquia com o intuito de impor e de depor a recepta e a Erdogan. Portanto, parece-me que Erdogan é o claro vencedor deste sistema eleitoral, embora também, atenção, verdade seja dita, nós temos mais vencedores e não é por acaso quando nós olhamos para o resultado que nós começamos a ver, por exemplo, a coligação dos Verdes, nós temos aqui uma chamada coligação dos Partido dos Verdes que foi um partido que foi constituído inicialmente em 2012, depois foi eleito, depois mudou de nome em 2016 e teve agora 61 lugares que foram concedidos. Ou seja, isto por si só eu acho que isto é significativo porque para todos os efeitos os Verdes não tinham propriamente uma verdadeira expressão na Turquia por exemplo até 2015 não tinham essa expressão depois quando nós olhamos para as eleições de 2018 nós vemos a divisão que houve nós também não encontramos o Partido dos Verdes representado no Parlamento e agora nós vemos que foi criado para todos os efeitos esta aliança que acabou por ter 61 assentos que lhe foram atribuídos para a Grande Assembleia Nacional portanto se há um vencedor aqui para já este é o outro é o segundo vencedor da noite eu posso por assim dizer que é o Partido dos Verdes e do futuro de esquerda portanto que é basicamente o nome do partido curiosamente o logotipo do partido é muito semelhante ao do PAN aqui em Portugal e isto para vos dar aqui uma noção daquilo que são as eleições e daquilo que nós poderemos esperar a partir de 2018 a partir de 2018 não a partir de 28 de maio com a segunda volta das eleições portanto e depois vamos ter o próprio Recep Tayyip Erdogan que já hoje assinalou veja o discurso de Erdogan que tem saído hoje sobretudo nos meios turpos na Rússia também o discurso de Recep Tayyip Erdogan e os tweets de Erdogan no sentido de apontar o dedo a todos os ocidentais que andaram a falar dele como se fosse uma ameaça à democracia e como se a derrota fosse eminente ou seja isto faz sugerir aqui não uma espécie de vingança mas uma espécie de que o próprio Erdogan olha para os russos e muito provavelmente olhará para os russos no sentido de os ver como grandes aliados e quando eu digo grandes aliados não digo no sentido de aceitar incondicionalmente tudo aquilo que os russos digam ou façam não confundir as coisas mas vai ser um moço duro de roer para os países da NATO e muito possivelmente lá se atrasará o sonho da Suécia de poder integrar as fileiras da NATO e que era um sonho que tinha-se que Lutzeróbulo fosse eleito este é o quadro geral que eu gostaria de vos dar a tentar análise às eleições da Turquia eu amanhã estarei aqui para fazer um balanço um apanhado daquilo que foram daquilo que tem sido a contra-ofensiva da Ucrânia contra as forças e contra os aliados russos nos vários territórios que neste momento estão em disputa portanto amanhã vou fazer um balanço disso mesmo e agradeço uma vez mais todos aqueles que estão fazendo as suas doações através de Youtube através do Paypal através do Revolut através do Mbway os vossos contributos são preciosos são muito importantes agradeço também a todos aqueles que estão deixando os comentários as suas apreciações quem envia o mail as mensagens por WhatsApp questões agradeço imenso tudo isso que deixam porque tudo isso também é extremamente importante para ajudar o canal a crescer todos aqueles que deixam o seu gosto eu peço deixem o vosso gosto deixem o vosso like nestes diretos no canal ajuda também a promover os diretos do canal e depois saliento que ainda estão abertas as inscrições para o curso o Tribunal Penal Internacional em detalhe em que falarei durante seis horas em três dias portanto duas horas em cada um dos dias sobre o Tribunal Penal Internacional o que é o Tribunal Penal Internacional como é que funciona e para as pessoas ficarem verdadeiramente a saber o que é o Tribunal Penal Internacional portanto todos aqueles que tiverem interesse o curso tem um custo de 50 euros é ministrado através da plataforma Google Meet não precisam de instalar nada é só carregar no link que eu depois vos enviar e todos os interessados façam-me chear através de WhatsApp eu vou dar aqui o número para vocês poderem ver quem ainda não viu e também o mail deixem-me ver só para não me esquecer já sabem que os homens de fazer duas coisas ao mesmo tempo é complicado portanto e até mesmo por e-mail formularem os vossos pedidos de inscrição porque acho que acaba por ter interesse para todos vocês portanto uma vez mais desejo a todos uma boa noite e amanhã que nos encontraremos muito obrigado desde já por todo o apoio por acompanharem e acima de tudo pelo reconhecimento que têm feito uma boa noite a todos e acima de tudo